Qual é o processo, as técnicas que estão sendo utilizadas no plantio de hoje? O plantio na borda do Ribeirão Abaguaçu é a recuperação da mata ciliar. Para recuperar a mata você vem no processo de sucessão ecológica com as mudas de árvores primárias e as árvores secundárias. As árvores primárias vão se desenvolver mais rápido, dando condições de sombreamento para a árvore secundária para que elas possam se desenvolver e elas acabam justificando bem mais altas que a primária e aí formando um processo de floresta protegendo a margem do Ribeirão Abaguaçu. José, depois que um plantio desse é feito e a população do local colaborando com a manutenção, fiscalização, o poder público também permanecendo no local, quanto tempo pode demorar para essa área aqui ser regenerada como ela poderia ser ou era há cerca de 50, 100 anos atrás. Quanto tempo demora essa regeneração? É até interessante falar nisso porque a natureza é sábia. Se nós cercássemos essa área e deixássemos por ela mesmo, os bancos de sementes iam reconstituir toda essa área e levar uns 20, 25 anos para estar uma área regenerada novamente. Nesse processo muito importante da sociedade como um todo, prefeitura, sociedade civil, organizada, polícia militar, fazendo um trabalho desse sentido de recuperação, nós podemos falar que vamos adiantar esse processo de regeneração. Aí por uns 10 anos vamos ter uma mata aqui muito bem conservada e aí transformando a importância que nós queremos dar. Primeiro, qualidade de vida para a sociedade humana e de Arassatuba, qualidade de vida para os animais que estão aí em ilhas, e nós vamos unir essas ilhas através do corredor biológico, como o Jorge coloca muito bem. E outra, que o Ribeirão Maguaçu tem uma grande importância, que ele é um dos afluentes do Rio Tietê. E aí vale lembrar que hoje é o dia do Rio Tietê. E isso vai fazer o que isso? Dar qualidade de vida para essa água, qualidade para essa água que vai desaguar no Rio Tietê, melhorando aí cada vez mais o nosso rio e o nosso sistema ecológico como um todo. Hoje vocês estão fazendo um plantio aqui no Baguaçu que não é uma ação isolada, ela faz parte de um projeto que inclusive você já havia anunciado no início da gestão sido sério. Qual é esse projeto, Jorge, para o Baguaçu? Sérgio, a gente propus no começo do ano passado, a partir da Semana da Água de 2009, nós restaurarmos o corredor biológico a partir da Rondon até o Tietê. A ideia nossa é recuperar toda a mata ciliar, certo? Ambos lados do rio, do Ribeirão, e criarmos o que conhecemos na biologia, você é uma pessoa experiente nisso e ele vai deixar conosco essa contribuição, dessa recuperação de corredores ecológicos. Hoje aqui estamos plantando uma mata secundária, mas que vai ter possibilidade total de se regenerar e restaurar. O plantio de hoje, Jorge, é um primeiro passo para outros plantios que provavelmente vão ocorrer futuramente. Já há projetos inclusive da Prefeitura, protocolados do Ministério do Meio Ambiente, pedindo recursos para isso, né Jorge? Como é que está o andamento dessa questão? Olha, o ano passado a nossa divisão na época apresentou um projeto, o biólogo José Luiz elaborou esse projeto com a assessoria do nosso engenheiro agrícola, Júnior e outras pessoas da divisão que participaram desse projeto. Foi apresentado, estamos à espera agora de novidades, teve no ano 2009 um problema de tramitação burocrático, que nós corregimos no início de 2010, e estamos à espera, é um projeto de muita consistência, ele visa a captação de 300 mil reais com uma contrapartida de 100 mil reais da Prefeitura. Então, esses 400 mil reais seriam investidos nas duas margens do Baguaçu, no trecho que vai da rodovia Rondon até a captação da água do Daia. Essa é a área de cobertura do projeto. E a ação, ela tem qual objetivo, Jorge? É garantir que o Baguaçu, que ele abastecerá a saúde, que ele tenha a sua sanidade assegurada? Esse é o principal objetivo dessa recuperação? Bom, nós temos que recuperar os barrancos, certo? Porque temos algumas áreas de risco aqui no próprio Baguaçu. Lamentablemente, os roteamentos chegaram, na época não se tinha a dimensão exata do que hoje entendemos como área de APP. Então, nós temos algumas intervenções nossas dos seres humanos que chegam praticamente até a verada da água do Baguaçu. Nós vamos recuperar a mata ciliar, vamos recuperar aproximadamente uns 200 metros de encosta degradada e vamos tentar trazer toda essa biodiversidade perdida, certo? Nisso estamos falando de que vamos tentar diminuir a temperatura do ar, a humedade. Nós vamos mostrar para nossa comunidade que recuperando a mata, nós recuperamos qualidade de vida.